A CIDADE NO BRASIL O Chico bala não vai entrar? Deixa eu pegar o bala, gente Vou pegar uns peixinhos pra colocar na quadra Deixa eu ver Eita, caiu É? Você lembra que tem baga e cortando? Ô, o Jean O Jean Tenta arranjar Tenta arranjar o bêêêê Tchau, maluco Tchau, tchau Pega um cascozinho Esse que ele tinha perdido agora Caiu, lembra? Não acredito que você perdeu Aqui, ó É bagre mesmo É bagre? O que vocês acham que é isso aí? Eu acho que é um bagrinha fritando um fiote Tem fiote que é um grande Tem fiote que é um pai Adotada Aqui, ó Tenta pegar certinho, Chico Tá muito rápido A cabeça toda é baga, né? Tá certinho, Chico? Pega por cima aqui, ó Não tá focando O Jean Tenta pegar mais um bagre Pega mais um bagre Eu nunca tive um bagrezinho no aquário Pega pra mim Pegou, quer ver? Pegou Pegou? 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 Pega o balde lá Pega o balde lá Caiu 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 Deixa o balde perto do Chico bem É, deixa Agora vai pegar, quer ver? Ah, viu? Pega todos os pequenininhos Normal Ah, ó Ó Lula Por cima Que bicho que ser? Deixa eu gravar aqui Quem tiver gostando deixa o like Olha, beleza? Isso Brilo Deixa eu pegar um Deixa eu pegar uns vou tirar aqui o ptn é grandinho esse é um cloridão mas se tiver traíro ai eu quero eu nunca tive traíro no quarto vou levar um pouquinho vou levar tudo bem com o ptn o cheiro ta lá na posa velha já vai 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 me colocar ai vai 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 ai chico da chano ai lambarizão que beleza ai não se jogou aqui achei tamanho de lambarizão tá arrasando meu andar o cheiro é uma cobra ali cai pensa no gelo que ta aqui pensa no cheio de mato que ta aqui o que é isso vai apoi a rede vai dai 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 o que tamanho de caralha oi caralha com a mão e bu ат noite vem vai olha e ê quando começa a ficar de noite os boi ficam tudo ali se os boi viram por uma água aí pegou pegou deixa o like que a água tá gelo o mar tem uma chilapinha grande aí é uma chilapinha joga 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 o que o que eu vou gravar o seu zinho aí com balde tudo o gelo que tá aqui gente não sabe já pegar uns Guaruzinho que hoje pijão soltar no aquário dele aí meu irmão tá perdido ali ó ó pegando Guaru ó que saiu hoje agora saiu um bagulhinho acho que aí vai fugir se eu acho que ele é bagulhinho que peixe que é focar bem ele tinha mais um foco certinho aí e aí e aí o sonde e aí eu sou meu um fogu e aí é e aí ó que eu vou pegar o negócio e vou pegar meu irmão ali de novo tá dentro Pescaria com a mão, olha aí, pegou o bichinho dele, deixou ele fugir, olha aí, chega, olha o pescaria de rede, olha o cantinho, não pega na vara, mas vem na rede, olha o tamanho de lapona. Tchau, tchau.